Vamos lá ou chega pra lá Pra sentir o amor Se liga na paz Pra sentir o perdão Abra agora o teu coração Sinta a emoção Pare de sofrer Tristeza do mal Pra sentir o amor Pra sentir o amor Abra agora o teu coração Sinta a emoção Pare de sofrer Tristeza do mal Com Jesus na vida A vida é bem vivida Jesus Cristo tem todo o poder Pare de sofrer Seja feliz Vamos lá ou chega pra lá Essa tristeza acompanhe o amor Vamos lá ou chega pra lá Se liga na paz Pare de sofrer Seja feliz Com Jesus na vida A vida é mais bonita Com Jesus Cristo é muito legal Seja feliz Seja liberto por Jesus Seja feliz Seja feliz Que sensacional Seja feliz Seja feliz Com Jesus Cristo é muito legal Jesus é especial Seja feliz Seja feliz Seja feliz Seja feliz Seja feliz Seja feliz